O Felipe Neto entrará com uma ação no judiciário contra o pastor Silas Malafaia. O processo ocorreu após o youtuber distribuir livros com temática LGBT durante a Bienal do Rio de Janeiro. Felipe Neto tuitou, Estamos dando entrada com o processo criminal contra Silas Malafaia, após este ter dito que sou bandido. E dito, bota esse canalha na cadeia, além de vários outros absurdos. Vai responder na justiça. E também é notícia! A Francine Elke está sofrendo muito hate por ter postado um vídeo em que se questiona se é possível ficar 72 horas sem maquiagem. O vídeo já conta com mais de 5 mil dislikes. Confira um trecho. E hoje a gente vai fazer um desafio que vocês, vocês que me deram ideia nos comentários, eu gostei muito. Porque eu quero muito fazer esse desafio, eu quero muito me desafiar. Eu vou ficar 3 dias, 72 horas no total, sem nada de reboco. Não custei nada na sobrancelha, que eu sempre saio com negócio na sobrancelha, sem um corretivinho, sem nada. Eu não vou nem encostar na minha penteadeira. E eu quero realmente ver se eu consigo viver normalmente sem maquiagem. Porque essa semana eu tenho muita gravação, essas coisas. Será que eu consigo fazer tudo sem reboco? Não sabemos. É, fica esse questionamento. Será que Francine, você se maquia porque você gosta de se maquiar ou porque você precisa se maquiar? Será que eu sou tão dependente da maquiagem? Eu acho que não. E aí, gente? Já faz o quê? Umas 14 horas que eu tô sem maquiagem. Já é segunda, meio dia. E tô aqui, ó. Tô aqui do shopping. Tô aqui, vim almoçar. Porque eu vim fazer um monte de coisa agora cedo. E aí já saí sem make. Tô aqui com as minzolheiras. A única coisa que eu tô passando, gente, que isso daqui não pode se brincar, é que eu tô passando um protetor solar. Pronto, gente. Almocei. E agora só, vou mostrar melhor a minha pele aqui, como é que ela tá, ó. Tem umas coelhinhas aqui pra cicatrizar. Então vamos ver se vai cicatrizar. Deixando a pele respirando, né? Eu até meti o óculos hoje, nem queria colocar a lente. Porque eu quero, assim, meio largadona mesmo sair. A maioria dos usuários está debochando da atitude da blogueira. E dizendo que esse conteúdo é pura furtilidade. Confira alguns dos comentários com mais joinhas. Força, guerreira. As pessoas da rua que passam 72 horas sem comer, não chegam nem perto disso, né? Haha. Quanta futilidade. Você não consegue viver sem oxigênio. Minha filha nunca tomou vacina e vive normal. A filha. Essas vergonhas que ela passa é no crédito ou no débito? Largadona. Mano, qual é o problema de usar óculos e não usar make? Que ódio. Poxa, quanto sofrimento. Forças, guerreira. Espero que tenha sobrevivido. Parabéns, guerreira. Que conteúdo relevante para a sociedade. Transformador. Mudando vidas. Incrível. Então é isso, galera. Essas foram as notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever. E até a próxima.